Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Lixeira Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Rafael, cadê você? Vamos meninas Os vampiros estão ali Eu vou me esconder lá dentro da delegacia Ei, Rafael, cadê você? Onde eu me escondo? Ele entrou aqui Policial, policial, me esconde, policial Os vampiros malucos estão me chamando O Rafael, o Rafael tá lá no fundo Lá no fundo, lá no fundo, olha Lá na saída Na saída? Na saída, vamos pra lá Policial, onde eu me escondo? Essas vampiras malucas querem me beijar Se elas voltarem aqui, você fala que eu fui pra outro lugar Posso me esconder ali, policial? Ali, naquela cela? Posso? Ai, tá bom, vai, se esconde Ai, caramba, pronto, pronto, me escondi Será onde ele está, meninas? Eu vou ficar agachado aqui Deitado Ai, ai, caramba Acho que eu escutei a voz dele Rafael, você tá aqui na prisão? Na delegacia? Rafael, cadê você? Oxe, tem uma cela aberta Eu vou entrar aqui Rafael, tá lá pra fora Lá pra fora Tá lá fora? Sim, sim, lá fora Ah, tá Eu pensei que ele tava aqui Mas eu vou ouvir a voz dele aqui Acho que tá aqui Não tem ninguém aí dentro Não tem ninguém aí dentro Não entrem aí Eu acho que eu vou pedir pra minhas irmãs dar uma olhadinha, tá bom? Não entrem aí Não entrem aí Por que não? Qual o problema? Essa cela tem que ficar fechada Fechada Mas ela tá aberta Você não tá vendo, não? Mas é pra fechar Não é pra vampiras entrarem aqui Eu não sou vampira Eu sou só uma menina Porque elas tão entrando aqui Ai, não, não Irmã, vai olhando aí Vai olhando que eu vou chamar Vou chamar a outra irmã que tá meio doidinha Ninguém pode entrar nessa cela Vai, irmã Para de ser assim Me ajuda Fechem essa porta agora Fechem essa porta agora Ninguém pode entrar com a porta aberta Calma, calma Calma, tudo bem Tá tudo bem, garoto Achei você O quê? O quê? Não, não, não Eu já avisei Eu já avisei Porque eu não quero vocês Não, ó Fecha a porta Fecha a porta Eu não quero vocês aqui Eu já avisei porque a porta tem que ficar fechada Não, volta aqui Não, sai daqui Sai daqui Essa porta tem que ficar fechada Eu vou prender vocês aí Isso sim, pronto Vou prender vocês aí Vai cair Vai pra lá Vampira Vai pra lá Fica aí Isso, muito bem Agora você também fica aí Agora eu vou embora daqui Tá, eu deixo eu ir embora daqui Obrigada, policial Por fechar a porta O quê? Quem fechou essa porta? Não, não, não Não é possível Não, vocês três aqui Suas malucas Eu vou embora daqui Não, não, não Não, não, não Não, não, não Maluca Ai, não Não é possível que vocês invadiram Que maluco o quê? A gente só quer te beijar, rapaz Ai, não, não Não é possível que vocês invadiram a prisão só pra ficar me beijando É, claro que sim Você é todo bonito Eu não posso fazer nada Eu só quero te beijar Vem aqui, vem aqui Não, não, não Não, não Olha, eu não posso ficar com vocês aqui Eu tenho que ir embora Não tem Claro que tem Eu não posso ficar preso aqui Mas a gente já te pediu pro guarda prender você e deu certo Agora a gente tá preso aqui juntos e vamos ser cheio de beijos Não, não Não, olha, eu tenho que escapar de algum jeito Ô, policial, policial, me solta daqui agora Eu preciso ir embora Policial, não solta ele Não, não Não, não Não solta Não solta Pera, eu tenho que possuir uma estratégia Eu tenho que acabar um buraco Ele só vai te soltar se eu deixar, Rafael Como assim se você deixar? Você nem é dona aqui da prisão? Sim, mas eu sou a menina que te prendeu Que? Não é você, não é policial? Sou sim, olha aqui Eu sou uma vampira Vampira? Não, é policial Você é só vampira Tá bom, mas eu tenho amigos policiais Pronto E o guarda é meu amigo Né, guarda? Amigo, muito obrigada, viu? Não precisa soltar a gente nunca mais Pera, eu já sei Acho que eu vou cavar um buraco aqui É isso Oi? Oi, eu acho que o guarda ali tá te chamando, vampira Ele tá te chamando Oi, guarda Tô aqui, amigo Eu vou cavar um buraco aqui Ela não vai poder ver Aí, aí, vai Ah, bom Mas se eu cavar aqui O que você tá fazendo, Rafael? Nada, nada Eu tô só... É porque o chão aqui tava quebrado, olha Eu não tô fazendo nada, viu? Já arrumei Tá bom Meninas, vamos beijar ele Não, não, não Pera, o guarda chamou você de novo Não Não, me solta O guarda chamou você de novo Vai falar com ele Ele me chamou? Chamou Aí, aí, ela viu o cavar no buraco Eu tenho que cavar um buraco aqui Calma aí, eu já tô aqui fora Embaixo da cama, já sei Embaixo da cama Olha, guarda Embaixo da cama, ela nunca vai ver Isso, isso Ai, caramba, deixa eu cavar aqui Oi, o guarda Oi, o guarda Oi, o que foi? É que o guarda abriu a porta Abriu a porta? Eu posso sair? Eu posso sair? Eu vou sair Eu vou sair Não, pode não Eu já fechei de novo Ele tava te chamando, olha Ainda tá te chamando Tá, eu vou lá falar com ele Já volto Tá, tá Ai, caramba, tá Eu preciso terminar de cavar Esse buraco aqui Vai rápido, vai rápido As vampiras não podem sair, rapaz Eu falo pra ela Ela voltou Oi, oi, oi Oi, policial Oi, o vampiro O que houve? Oi, é Houve que eu quero te beijar mais Eu posso? Não, não, não pode Não pode Você só pode me deixar embora daqui Tá bom, eu deixo Então vai Abre lá que eu vou embora Isso, isso Pronto Aí nem preciso mais fazer o buraco Agora eu posso ir embora Vai, vai, abre aí Um buraco Não, buraco Não, buraco do Você fez um buraco Não, buraco do vaso aqui Olha, buraco do vaso Que eu tava com dor de barriga Tá, eu acho que eu vou tirar um cochilo aqui Não, que tirar um cochilo Não, você não pode ficar aí não Levanta da cama Você tem que falar com o policial Que eu tô com fome Isso Tá bom, policial O Rafael tá com fome Isso, tô com fome Vou abrir aqui a porta, né Tá bom, eu vou falar com ele Que só tem pão Já volto Rafael Não, não, não Ela não pode ver isso aqui O que é isso? Não, não, não Vampira Não, não Eu escapei 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 dessa prisão maluca Escapei Não, eu escapei Ai, finalmente, finalmente Ai, caramba Irmãs, vem logo Ai, não, todas estão vindo Atrás de mim de novo Não é possível Ai, caramba Não, não Rafael, para de fugir Não, que não Eu não posso ficar com vocês Suas malucas Eu quero que vocês vão embora Para com isso Não, não, não Sai, sai pra lá vocês Olha, eu não quero ficar com vocês Viu E se a gente for aqui Na casa abandonada Se eu for com vocês aí Vocês deixam eu embora depois Sim, vamos logo Ai, tá Então vamos lá Ai, caramba Tá abandonada Mas dá um pouco de medo Tem uma cabeça aqui de boi Nossa, caraca Por onde a gente vai entrar? Não tem como entrar aqui pela frente Eu não sei Arruma um lugar para a gente entrar Ah, é Você que sabe mais as coisas Nossa, olha o que tem aqui Tem um caixão aberto, olha Ai, que horror Vou sair daqui Eu não quero mais Ai, ai, caramba Deixa eu ver aqui então Vamos no banheiro Vamos no banheiro Que banheiro? Tem um banheiro ali, ó Vem logo Onde? Ah, vocês saíram daqui? Nossa Tá, então vamos lá no banheiro Vocês, meninas Isso, vamos lá no banheiro Tá, fica esperando a gente Tá bom? É, vou ficar esperando vocês aqui Viu, vamos lá Aí, irmãs De olho nele, tá Já vou Isso, vou lá Com ela, irmãs Isso, vamos lá Vamos lá Eu fico aqui Isso, vou lá Tá bom, tá bom Já fui Todas elas foram Todas elas foram Agora vim embora Pronto, já acabei Ah, já acabou Ah, tá Papai, ela quer o cinema? Isso, aqui é o cinema Você quer ir no cinema? Sim, vamos Vamos Não, na verdade Eu quero comprar pipoca de cinema É muito gostoso Vamos comprar? Vamos Você tem dinheiro aí? Tem, vamos logo Tá, então vamos lá Você não vai querer comprar O ingresso de filme Não é só pipoca? Olha aqui Tem umas coisinhas mais gostosas Salcadinho, chocolates Qual você vai querer? Eu quero Pera, você vai comprar pra mim? Vou Vou comprar dois Eu quero, então Um Doritos E um Kit Kat Doritos e Kit Kat Tá bom Doritos Cadê? Onde é a senha? Dinheiro Rafael, meu dinheiro Não tá aceitando Como você não tá aceitando? Cadê o dinheiro? Você trouxe por acaso? É... Eu trouxe Eu vou entregar pro moço aqui Moço, ele quer um Doritos E um Kit Kat Aqui o dinheiro, ó Dinheiro? Peraí O dinheiro que você deu foi Foi terra? Foi terra Ai, Rafael Eu achei que era dinheiro Pega pra você Não é Eu não quero É terra Foi a mesma terra Que eu usei pra cavar Ai, ai Você tava dando terra Como dinheiro, vampira? Tá bom Então eu vou pra minha casa Aqui, meu Ai, ai Quer saber? Eu também vou embora então Viu? Eu também vou embora Porque ninguém merece Ficar andando com você Viu? Vou é te beijar Isso sim Não, não Quem vai beijar? Não, não Vamos atacar ele Não quer atacar eu Não Não corre Não Eu vou fudir Eu vou embora daqui Porque vocês são malucos Não Quem volta aqui? Não Não é pra cor da gente, rapaz Volta aqui Não, eu vou embora Eu vou embora Porque vocês ficam fazendo isso De ficar me perseguindo Querendo me beijar Vamos te beijar pra sempre Não, não, não Eu vou embora Porque vocês não podem ficar fazendo isso comigo Viu? Eu vou embora Volta aqui, rapaz Não, não Sai pra lá Sai pra lá Vampiro Tá na hora de vocês irem pra faculdade Isso sim Vão pra escola Não, não, não Sai daqui Sai daqui, vampiro Sai daqui Não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não